Fala galera, beleza? Como que cês tão, mano? Espero que cês estejam bem e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Mato-E. Exatamente, o Mato-E. É mato. E de como ele consegue levar pra frente todos os seus projetos e trabalhos, mesmo com tanta perseguição e tanto hate na internet. Bom, pra quem não sabe ou não acompanha o Mato-E, no Twitter ele soltou uns desabafos que meio que... É, foi meio que um desabafo, realmente. Sobre hate e sobre todas essas coisas que andam acontecendo com ele de mal, digamos assim. E de como os próprios fãs do Mato-E não apoiaram ele no seu novo projeto que é o Mato-E Vampiro. E ao invés de apoiarem, só ficaram criticando e criticando muito ele. E me curte se cês tiverem errado também, mas até da cor do Mato-E o pessoal na internet falou, mano. Pra você ver que isso não faz nenhum sentido. Eu vou pegar aqui as prints aqui do desabafo do Mato-E e vou passando aqui pra vocês, pra vocês lerem e tirarem suas próprias conclusões. Bom, meio que começou a chover, mas eu espero que não atrapalhe o vídeo e eu vou ler aqui as prints pra vocês. Não todas, porque outras eu vou deixando na tela e vocês vão lendo, tá ligado? Mas eu vou ler aqui, acho que eu vou achar mais interessante. Aqui um dos primeiros tweets. Pode me criticar à vontade, não faço isso pela aceitação de ninguém. Mas ficar mandando mensagens, mandando eu mimar... E comentário homofóbico, cês não vão arrumar nada, só um belo de um processo, tá tudo guardado já. E ele segue dizendo... Ainda mais depois de tudo que aconteceu essas últimas semanas, tem gente que não aprendeu nada. Em seguida ele se explica sobre o hate que ele tava tomando sobre essa parada aí do Mato-E o Vampiro, tá ligado? E que na verdade o pessoal entendeu tudo errado. E ele escreveu esse tweet aqui. Essa campanha de marketing do Colar foi só uma forma de coletar milhares de dados de pessoas. Pra gente promover a doação de sangue. Ninguém ia perder alma nenhuma. Só ia receber um e-mail da hora promovendo a doação de sangue nesse momento difícil, digamos assim. Onde ele falou que as doações estão em baixa. Então no caso o Mato-E queria só ajudar na doação de sangue. E acabou que o pessoal entendeu tudo errado e virou essa bagunça toda. E vendo os tweets que ele tá fazendo, dá pra perceber que ele tá bem desanimado e meio triste também, eu diria assim. Com a própria fanbase dele e com as outras pessoas de fora. Até porque isso saiu muito da bolha dele, saca? Ele falou até que tava indo pro hospital, mano. E isso realmente é triste porque eu gosto muito do trabalho do Mato-E, velho. E ver que ele tá assim por causa de internet é meio foda, tá ligado? Tanto que ele fala que não deseja isso nem pro pior inimigo dele. E aí ele realmente vai lá e explica sobre a parada da cor que tavam falando dele. E sim, realmente tavam falando da cor do maluco, tá ligado? Dizendo que ele não tinha cor de trap e essas coisas. E eu realmente espero que o Mato-E fique bem, que ele melhore e volte o quanto antes. Porque ele falou que depois que lançar as músicas que ele já tem pronta, ele vai dar um tchau, um breve adeus. Porque na minha opinião ele deve tá muito cansado. Tipo, são três anos ou mais, né? Fazendo isso seguido, tá ligado? Beleza que demora um bocado pra ele postar as músicas, mas ele tá sempre aí lá, progredindo e fazendo o trabalho dele acontecer. Mesmo que ninguém esteja vendo. Mas eu espero que ele volte o quanto antes, melhor fisicamente e mentalmente também. Bom, o vídeo foi esse e eu espero que você tenha gostado. E força, Mato-E, a inveja não vai conseguir te derrubar e você vai sair dessa, mano. Muito melhor. E até logo. Faça o Bic, põe no ar, minha bitch, quer voar. Ah, mano, que brisa. Tô indo embora. Tchau, Mato-E, a inveja não vai conseguir te derrubar e você vai sair dessa, mano. Tchau, Mato-E, a inveja não vai conseguir te derrubar e você vai sair dessa, mano.